Daquele jeito, o Michel vai chegar também Esse é o momento em casa Para todas as garotas e maloqueiros desse Brasil E o papai Ei, um dois, um dois Aí, eu fiz esse som aqui Em defesa de todos os maloqueiros que nem eu, certo? Então, presta bem atenção Garotas são más quando querem te fazer esperar Quanto tempo essa mina leva pra se arrumar Faz mais de meia hora, me deixou no sofá Pior, o pai dela não para de me encarar E ele tá com cara de quem quer me matar Me pergunta que hora que nós vamos voltar Fica tranquilo, sogrão, cê pode confiar Sou largado, mas na rua eu sou o melhor que há Sou quem sua filha quer, doutor Cê prefere engravatado que maltrate um vagabundo cheio de amor E daí que eu ando meio desarrumado Quem vê cara não vê coração, tá lembrado Como diz o ditado Pra ficarmos entendidos, anota o recado Tudo bem, se o senhor não gosta da minha picadilha Mas quem tem que gostar de mim é sua filha Parabéns pra você Deve ter caprichado na hora de fazer Porque olha só o resultado A beleza em pessoa elevada ao quadrado Mas com todo respeito, né? Porque também não é bagunçado desse jeito, né? Ela segurava sua mão pra aprender a andar Agora que ela anda por aí, adivinha qual mão que ela quer segurar É aí que eu entro nessa história Uma dádiva divina, eu digo Oh Lord, parece brincadeira Cê quer saber minhas intenções São as primeiras, segundas e terceiras E se ela me chama lá no quarto Nessa hora o pai dela quase tem um infarto Não vai ficar bolado porque eu não tenho trampo Porque meu trabalho agora te dá mais cabelo branco Eu não me arrejei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu fiz, tu liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão conquistei, coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei Eu sou o genro mais confiável Pode até não parecer, mas eu sou um cara responsável Pode crer, eu sei que quando cê olha pra mim cê pensa Pois amor não deve ser Mas sou, morô, a coisa que é tão boa Que até é filha de um chato como você gostou O amor não olha a aparência e pronto E agora dá licença que a gente tem um encontro Eu sei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu fiz, tu liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão conquistei, coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei Eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão e ganhei Conquistei, coração e ganhei Eu te avisei e é mais ou menos assim Eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão e ganhei Conquistei, coração e ganhei Eu te avisei, eu cheguei Eu te avisei, eu te avisei